Música Trazer as crianças ao Parque Nelinas é uma tradição que faz parte do dia-a-dia do Copatense. Mas, nesse 12 de outubro, a brincadeira foi ainda mais especial. Além da diversão do playground, o público pôde prestigiar uma série de atividades lúdicas e atrações artísticas. Música A gente fez uma parceria com Amigos da Cultura, né? E a gente está tendo várias atividades, como contação de história, bolha de sabão, maquiagem. A gente está distribuindo pipoca, distribuindo algodão doce. Muito feliz das crianças estarem aqui, apesar do tempo, né? Está meio perigoso, então muita gente não veio com esse medo. E também a cidade está tendo várias atividades relacionadas ao Dia das Crianças. Então, não está tão cheio quanto eu esperava, mas tendo em vista o tempo e o monte de atividades que estão acontecendo na cidade, está muito bom, estou bem feliz. Oficinas de bonecos, bolhas de sabão gigantes e palhaçaria abriram as atividades e garantiram muita diversão a pessoas de todas as idades. Música Manu, conta pra mim, o que você está achando aqui da festa? Eu achei muito legal. E o que você mais gostou até agora? A bolha gigante. Você fez uma bolha? Fiz. Várias bolhas, né? Várias, mas gigantes. Meu Deus, arrasou, Manu. Parabéns. O David e o João são primos e estão aqui desde as 11 horas, né, João? Sim. E aí, João, já brincou de que aqui hoje? Em tudo. Na gangorra, no balancer, na casinha, no brinquedo de escalar. Mas você arrasou mesmo, foi na bolha de sabão, né? Sim. Você fez uma bolha gigantesca, João. Gostou da oficina? Gostei. E você, David, gostou mais de que aqui hoje? Eu gostei muito da bolha também e do fantoche que eu fiz. E aí, cadê o teu fantoche? Não trouxe pra gente ver? Tá com a minha tia, o fantoche. Então, hoje foi um dia especial, né? Foi muito legal. Ah, que bom, gente. Parabéns pelo Dia das Crianças, tá? A programação contou ainda com o primeiro show de Calouros Kids e com o quarto encontro regional de contadores de histórias. Nessa edição, o público embarcou na narrativa do ator e contador de histórias Alexandre Camilo, que com sua caixa mágica trouxe clássicos da literatura infantil, como Festa no Céu, O Gigante Egoísta e Castelo Amarelo. Chefe dos guardas, chefe dos guardas. Estar de volta com o batão pra contar histórias. No dia que é consagrado às crianças, é um privilégio. É um presente poder estar de volta. Se a gente parar pra pensar há dois anos atrás, seria impossível a gente estar no parque comemorando. Então, acho que hoje é um dia também de agradecer a Deus. Porque as crianças é o futuro. E a elas o futuro pertence. Então, você poder vir aqui, num parque, brincar com as famílias, contar histórias, trazer música de qualidade. É uma oportunidade. Eu digo assim, o dia das crianças, o presente é pra ela. Mas o fato de eu poder estar aqui, eu me sinto literalmente privilegiado. Hoje, eu sou criativo e conto histórias porque a minha mãe teve esse trabalho. Então, você que está nos assistindo, perceba a responsabilidade que você tem como pai, como mãe, como tio, de estimular a criança a pegar o livro, a ouvir histórias, a manusear o livro. O livro leva a gente pra um outro lugar. E não existe programa, aplicativo ou celular que se substitua a experiência de ouvir histórias e de ler um bom livro. E aí